Gente, vocês conhecem a Reforgan? Nossa amiga Maria Lúcia pediu aqui para falar sobre a Reforgan e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês desse aminoácido muito interessante. E se vocês quiserem saber sobre outras coisas, pessoal, assim como a nossa amiga Maria Lúcia, é muito fácil, né? Vocês já sabem que é só deixar nos comentários que eu vou tentar responder todos vocês, tá? Essa semana eu estou tirando para responder perguntas. Gente, a Reforgan, basicamente, ela é a base de aspartato de arginina. O que significa esse aminoácido? Ele é um aminoácido que dá principalmente disposição e resistência no nosso corpo. Olha para vocês verem, esse símbolozinho aqui é de resistência e força, né? Então, assim, as pessoas que estão se sentindo cansadas, tem pessoas que malham, que tomam a Reforgan, que é excelente. Elas têm um ganho aí de massa magra muito melhor porque elas irão ficar bem mais resistentes e ter mais força no seu organismo e outra, vai fazer com que a imunidade delas aumente muito, tá? Então, Maria Lúcia é um excelente aminoácido aí Reforgan, tá? Então, assim, se vocês estiverem precisando, é só procurar nas farmácias.